Fala galera, beleza? Bem vindos ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando novamente. Hoje unboxing duplo, só que foi de uma compra só. Alguns produtos que eu comprei juntos, mas a Gearbest por conta do volume, dividiu eles em duas encomendas e eu vou falar pra vocês agora quais são esses produtos. Primeiramente temos aqui nessa embalagem, pelo tamanho dela e pelo peso, são dois kits de hélices reservas para o Xiaomi Mi Drone 4K e um kit de hastes protetoras de hélices. E nessa caixa aqui embaixo temos a mochila para transporte, uma mochila em nylon impermeável para transporte do Xiaomi Mi Drone. Aí vocês devem estar se perguntando por que eu comprei dois pares de hélices reservas. É isso mesmo, vou mostrar pra vocês em um vídeo agora, onde eu acidentalmente acabei quebrando um kit de quatro hélices no meu drone. Pois é, graças a Deus a altura era baixa, foi tranquilo, foi um descuido meu, mas a gente tem que tomar cuidado, isso é perigoso. E eu precisei repor, então tá aí, comprei e chegou até bem rápido. Eu vou primeiro abrir a mochila aqui pra vocês, pra vocês poderem ver, porque tem que manter essa distância por conta do tamanho da caixa. E depois eu trago a câmera aqui pra perto pra abrir essa embalagem menor pra vocês. Nenhum dos dois aqui eu fui tributado. Voltando a falar, eu comprei tudo junto e a GearBest separou, me mandou dois códigos separados, mas eu paguei um frete só. As duas encomendas vieram pelo frete Suécia e nenhuma das duas eu fui tributado. Bom, tá aqui então, vamos abrir a caixa, tá aqui a etiqueta, ó, tá? Tranquilo, nada mais na caixa, nenhuma informação. Tá meio amassadinha, meio surradinha, deve ter sofrido um bocado aí na viagem, né? Mas vamos abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. Aí, ó, vamos lá. Nada mais aqui. Aqui a bichona. Olha, bacana. Aqui na frente ela tem um compartimento pra você guardar cabos, acessórios, algum tipo, bem grande. Vamos abrir ela até ela ter uma alça aqui reforçada. Aqui ela tem essa outra alça. E aqui pra você poder botar nas costas. Vamos abrir aqui agora e mostrar pra vocês por dentro. Aqui nessa lateral ela tem um bolso, tá vendo aqui? Tem um bolso aqui. E nessa outra lateral também tem um compartimento pra você guardar mais alguma coisa pra você aqui, ó. E tá aí, ó. Aqui é a espuma interna, compartimento interno. Aqui você coloca o drone, baterias, controle, o rádio, tudo aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou cortar aqui e vou pegar o drone e vou colocar o drone pra mostrar ele aqui dentro como é que fica a condicionada. Beleza? Aqui, galera, carregador encaixado aqui. O cabo pra ligar na tomada. Aqui o drone bem preso, bem rígido. Aqui o rádio. Bateria. Aqui o cabo pra conectar o rádio no smartphone. E aqui o compartimento onde eu guardo as hélices. As hélices e o protetor de hélices. Fica aqui dentro. Mochila fechadinha. Ainda tem um compartimento aqui na frente. Acabou. Vou botar nas costas aqui. Segura aqui, filho. Filma aqui pra mim. A mochila de entregador de pizza. A compra desses produtos, tanto da mochila quanto das hélices, eu fiz juntas no dia 14 de fevereiro. E a mochila recebi dia 4 de abril. Paguei por essa mochila R$125,40. Agora vamos aqui a hélice, aos dois kits de hélices e a haste protetora. Vamos abrir aqui uma embalagem com aquela proteção de plástico bolha. Como é que já veio bem amassado, ó. Ó. Olha isso. A caixa já toda arrebentada, ó. Por essa hastes aqui protetoras, eu paguei R$38,00 no kit, tá? Com quatro. Vou ver se estão inteiros aqui. A princípio, sim. Estão inteiros, tá tudo certo. Beleza? Os quatro hastes aqui. E aqui temos os dois kits de hélices. E mais nada dentro do pacote. Vamos jogar ele de lado aqui. Nessas hélices, eu paguei R$37,32 em cada kit, tá? Eu pedi dois kits, justamente pra ter mais uma reserva, caso eu necessite. Olha como é que já veio tudo arrebentado, cara. Voltando a repetir pra vocês, eu comprei tudo junto no dia 14 de fevereiro, junto com a mochila. As hélices eu recebi um pouco antes. Eu recebi dia 27 de março, mas tava aguardando chegar a mochila pra fazer o unboxing junto, tá? Então aqui, realmente, é da versão 4K. São duas pratas e duas douradas. Comprei dois kits desse. Agora eu posso brincar à vontade com o meu drone, sem ter medo de dar uma pancada com ele e quebrar a hélice, que agora tem hélice sobrando aí, né? Beleza? Então, galera, todos os links aí, vocês já sabem. Na descrição do vídeo, link das hélices, link da mochila, link das hastes protetoras, link do Xiaomi Mi Drone. Se não tiver disponível na GearBest, vou colocar o link da Banggood. Não deixe de seguir minhas redes sociais. Confira aí meu canal no Telegram com cupons e promoções diários. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. E esteja antenado sempre aí com as novidades, beleza? Foi isso, então, galera. Tamo junto. Obrigado aí mais uma vez. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!